ao mata-mata e o Corinthians. O Corinthians foi ao Uruguai, ainda com chance de classificação, precisava de qualquer maneira vencer o Penharol. Não escalou o seu time principal, o técnico Wagner Mancini, mas não era pra tanto, né, Mancini? O Corinthians foi humilhado pelo Penharol, tomou de 4x0, poderia ter sido de muito mais, não deu páreo, não deu jogo. No placar agregado, 6x0 pro Penharol, né, que já tinha vindo aqui ao Brasil e vencido o Corinthians por 2x0, hoje 4x0, um jogo de muitos, muitos erros individuais, coletivos, de arrumação, de modificação do técnico Wagner Mancini, tem bastante coisa pra gente explorar. Chega mais, Linha de Passe é a nossa hashtag, você participa no Twitter, vamos abrindo aqui o nosso time de comentaristas dessa noite, Celso Zelti, Paulo Calçade, Giaode, Vitor Birner. E claro, você é o nosso comentarista também, Linha de Passe é a nossa hashtag, repetindo, uma hora e meia de duração, Linha de Passe, nesta noite de quinta-feira. Vitor Birner, 4x0 pro Penharol, e repito, poderia ser mais, poderia ser mais, pelo que o Corinthians não fez e pelo que o Penharol sobrou em campo lá em Montevidéu. Boa noite, Vitor Birner. Boa noite, Paulo Andrade, boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte, eu concordo contigo, uma atuação horrorosa do Corinthians, em parte, você pode colocar a conta dos jogadores, mas pra mim, uma grande parte, você pode colocar a conta do treinador, ele volta com um esquema que não havia funcionado há muito tempo, ele escala mal os jogadores, ele erra no modelo de jogo, ele erra nas alterações, ele dá espaço pro Penharol, onde o Penharol tem mais qualidade pra atuar, como se não conhecesse o time adversário. Eu acho que ser eliminado da Copa Sul-Americana pelo Penharol não é alguma coisa horrorosa pra um time que está em formação. Ruim foi em ter empatado com o River Plate do Paraguai no primeiro jogo e ter jogado muito mal contra o Penharol. É uma campanha pro corintiano esquecer que, eu não uso o termo vexame, eu não gosto disso, né, mas é muito abaixo do potencial do elenco e com muitos erros e que sirva de lição, porque a Copa Sul-Americana é muito mais importante que o estadual. Boa noite, Celso Unzelt, bem-vindo. Boa noite, Paulo Andrade, companheiros, fãs do esporte. Olha, pior que o resultado, pior que o o quê, que é o 4x0, é o como, né? O Vitor já deu uma palinha de tudo o que aconteceu nessa noite tenebrosa do Corinthians. Salva-se o Mancini porque justamente este não é o Corinthians pro futuro. Não é o Corinthians sequer para o jogo de amanhã, não, ainda depois de amanhã, né? Ainda depois de amanhã o jogo de semifinal, que aí volta tudo o que ele achou, né? Os três zagueiros, o Luan jogando como um artífice, municiando esse ataque que hoje inexistiu, aliás, só poderia inexistir, né? Porque com o Xavier Rony Cabacho ali na criação, quem é que ia criar alguma coisa? O Jô muito mal, mais uma vez, mas dessa vez a única bola que sobrou ali pra eles fosse um Jô de outros tempos, teria feito alguma coisa. Então, muitas falhas individuais, eu questiono também essa coisa do Cássio sempre saltar pra dentro do gol, sabe? Hoje, por exemplo, a bola entrou porque ele salta pra dentro do gol. O Gil cobrindo mal, o Fábio Santos que foi de novo muito mal, o técnico Mancini demorando pra mexer num time que tomou dois gols antes dos primeiros 15 minutos de jogo e quando foi chutar uma bola pro gol, o adversário já tinha chutado oito no final do primeiro tempo, num lance isolado ali com o Gustavo Mosquito. Enfim, uma jornada pra esquecer ou não, como diz o Vitor Birner, porque de esquecimento em esquecimento, o Corinthians vai pagando muitos vexames internacionais numa época em que esses campeonatos têm um peso importante. O Penharol nada nada já faturou aí um dinheiro, mais um dinheiro que o Corinthians, que também tem problemas financeiros, deixa de faturar. E a nave corintiana vá com mais esse vexame que vem agora ao Paulista, porque é o que sobrou. Oi, Giaode, seja bem-vindo. Olá, olá, Paulo. Boa noite, boa noite, companheiros. Eu acho que assim, no momento em que a gente viu o time do Corinthians que estava escalado pro Campeonato Paulista, a gente já sabia que o Corinthians não avançaria na Copa Sul-Americana. Seria muito, muito improvável que com um time alternativo, o Corinthians, com aquilo que vinha jogando antes de encontrar a formação que tá indo bem, né, nas últimas três partidas que fez, nas três partidas que fez, a gente sabia que não ia dar. A gente sabia que o Corinthians não conseguiria avançar, até porque mesmo no caso de uma vitória hoje estava longe de estar garantida essa classificação. Agora, o problema é como as coisas aconteceram, é o que falou o Celso. O problema é o roteiro todo, né, e é um roteiro de 4x0, poderia ter sido 5, né. A verdade é que o Corinthians não jogou absolutamente nada, o Corinthians não diria nem que voltou a fazer uma atuação no nível daquelas que vinha fazendo antes de começar a jogar com os três zagueiros. Eu acho que fez uma atuação até pior. Então, uma bagunça completa, um time que não se encontrou ofensivamente, que não se encontrou defensivamente. Acho até que, a partir do momento que o Wagner Mancini encontrou uma formação tática que parece funcionar no seu time principal, era melhor, sabendo das dificuldades que ele teria daqui pra frente nessa competição, né, escalando o time que escalou hoje, era melhor que ele tentasse manter esse desenho tático. Claro, claro, a gente sabe que a formação com os três zagueiros e aquilo que vem dando certo se deve muito aos caras que ele tem pelos lados, ao Fagner, ao Piton, e ele não tinha o Fagner, o Piton acabou entrando no final do jogo. De qualquer forma, eu acho que era melhor pra ele começar a encontrar peças pra substituir as peças titulares quando isso for necessário, porque isso vai ser necessário no Campeonato Paulista, vai ser necessário no Campeonato Brasileiro. Então, ele já tinha aberto mão da Sul-Americana. Pra mim, tava claro na hora que ele escolheu o time pra jogar nas quartas de final do Paulista. Era melhor que aproveitasse esse jogo contra o bom time do Penharol, porque isso é bom destacar e é bom fazer essa ressalva. O Penharol poderia estar jogando a Libertadores tranquilamente, pelo que a gente viu até aqui. Ele era melhor ter aproveitado esse adversário até pra fazer testes e tentar encontrar soluções, porque era óbvio que a classificação era inviável. Todas as ponderações são necessárias, Paulo Calçade. Mas o que aconteceu hoje lá no Uruguai acaba com qualquer defesa, porque a defesa é essa. O Corinthians foi com o time reserva. As chances de classificação eram pequenas por culpa do Corinthians, porque o Corinthians empatou lá no Paraguai com a lanterna do Campeonato Paraguaio e, ao mesmo tempo, dois paraguaios, os de cima na tabela de classificação, vinham ao Brasil e eram massacrados por Atlético Mineiro Internacional e o Corinthians empatou lá fora de casa com o lanterna. Então, por culpa do Corinthians, o Corinthians, de certa forma, descartou a Sul-Americana por antecipação. Mas o que aconteceu hoje é demais, Paulo Calçade. Boa noite. Olá, Paulo. Olá, companheiros. Olha, o Corinthians foi pra Montevideo já pra se despedir. E ele caprichou mesmo nessa despedida, né? Ele se despediu pra valer, né? Tomando 4x0. Os últimos jogos do Corinthians, não esta equipe, mas aquela que conseguiu encontrar o Wagner Mancini, ao mudar o sistema tático, ele faz uma mexida, uma reforma no desenho tático, que às vezes isso é muito importante, então ele incorpora o terceiro zagueiro, libera a Fagner e pode ser o Piton pelo lado esquerdo. Ele começa a ajeitar a equipe e ele traz muitos jovens e jovens que começam a crescer. Por exemplo, o zagueiro Raul, é um zagueiro que tá começando, você percebe que em meio ao caos, porque é difícil você encontrar, tá na história do Corinthians, o Celso Unzel te vai lembrar. Mas eu não sei se o Celso Unzel te viveu isso. Só no Almanac do Timão mesmo, pra encontrar. Quando foi o que o Corinthians trouxe? Jogadores da base numa situação confortável e deu a eles uma transição perfeita. Isso não acontece, só acontece assim, pega os moleques aí. E os moleques aí ainda conseguem, Paulo, alcançar um rendimento. Isso tá começando a acontecer. Então esses últimos jogos, num ambiente aqui regional, do estadual, mostrou que o Corinthians pode ter algo surgindo ali, até como motivação, como confiança, a recuperação do Luan. Esse time que foi pra campo é aquele outro Corinthians. Então assim, prestando atenção no jogo, jogadas mais rápidas de movimentação do Penharol, um perereco, uma loucura na defesa do Corinthians. Qualquer bola conduzida, um corte, era chute pro gol e numa boa. E o final do jogo, o Penharol acertou seis vezes o gol do Cássio e marcou quatro gols. O Corinthians, em 90 minutos, mais do que isso, acertou uma vez só. Então esse uma vez só mostra o que foi o Corinthians. O Corinthians não foi. Agora, cabe ao Corinthians mostrar pro torcedor o seguinte, se esse novo, que foi preservado, tem algum caminho a seguir, ou se ele faz parte desse aqui, que tomou de 4 a 0. Essa é a explicação que o Corinthians tem que dar a partir do final de semana. Se existem dois, ou se é a mesma coisa. Se for a mesma coisa, tá feio o negócio. Que tipo de consequência você acha que o jogo de hoje, o resultado, a atuação do Corinthians, enfim, que tipo de consequência você acredita que deve haver, se é que deve haver algum tipo de consequência, Vitor Birner? Porque o Corinthians não pode considerar normal o que aconteceu hoje lá no Uruguai. É, consequência seria demitir o técnico, mas isso eu não concordo. Eu até acho que o trabalho do Wagner Mancini não é bom. Eu acho que ele demorou demais pra usar um sistema de jogo que o campo já pedia há muito tempo. Vale lembrar que, por exemplo, o João Vitor ia muito bem na lateral direita. Um jogador que tinha velocidade e capacidade de recuperação. O Raul tinha entrado bem, feito gol, inclusive em clássico, contra o Santos numa linha de quatro, com um sistema vulnerável, o dia que o Corinthians inclusive jogou uma boa partida. Os outros zagueiros não estavam bem. Eles entraram, os zagueiros mais rápidos, com uma saída de bola um pouco melhor pelos lados, com o Jamerson, que é o jogador rodado por dentro. O Fagner é disparado o melhor jogador que apoia pela direita do Corinthians. O segundo melhor é o Gustavo. Então ele soltou um pouco mais o Fagner. O Fábio Santos não consegue marcar há algum tempo, não era novidade. Piton tem dificuldade. Usa o Piton, tem três zagueiros. Piton desce um pouco mais. Os jogadores de meio de campo não marcam bem. Como a gente viu hoje, por exemplo, o Xavier e o Camacho por dentro. Gabriel e Ramiro por dentro, porque ganham força de marcação no meio campo. E eu discordo da dupla de frente, até hoje. Para mim, o Gustavo Mosquito é um desses jogadores, não é o Xavier. E eu discuto se o Jô vai crescer ou não vai crescer com outros jogadores mais capacitados ali. O Luan, para mim, se torna um jogador indiscutível no momento dentro desse sistema, porque é o que faz melhor a associação com esses outros jogadores e tem mais chegada na linha perto dos atacantes. Hoje, o que ele faz? Ele esquece absolutamente tudo. Tudo. Então ele deixa o Fábio Santos numa linha de quatro, que já não marcava bem, e traz o Matheus Vital para jogar à frente do Fábio Santos numa outra linha de quatro. Os volantes não marcam bem. Acabei de falar Camacho e Xavier. E coloca o Gustavo Mosquito na direita desse quarteto, né? Às vezes virava um 4-2-3-1, mas no final das contas recompunha na linha de quatro pelo lado direito. E é um jogador que fica muito longe da área. E ele é bom quando está perto da área, quando ele consegue ou um drible ou um passe. Para quê? Para ter o Rony mais adiantado com o Jô, que não eram alimentados. Obviamente, porque com o Gil e com o Bruno, que já não são os zagueiros seguros, você não vai ter saída de bola. Ou seja, ele preparou o jogo para o Penharol. Parece isso. São muitos erros. Então o que ele deveria ter feito? Sem mexer. Olha, não vou nem discutir a escalação. Traz o Fábio Santos para terceiro zagueiro. O Sampaoli usou. Não foi tão bem, mas usou assim. Traz o Vital ou o Rony para o lado esquerdo. Se quiser o Vital como meia um pouco mais adiantado perto do Jô. Adianta o Mosquito. Deixa o Mandaca como ala. Deixa os dois volantes ali que vai ter mais proteção para os próprios volantes que são uma linha de três atrás. Fecha os lados do campo de o Penharol jogar melhor com esse Quinteto jogando atrás. Não era algo tão difícil assim de imaginar. Eu imaginei que fosse ver isso. Quando começou o jogo eu não vi nada. Eu acho que a direção do Corinthians, se tem alguma avaliação técnica e tática, tem que falar com o treinador e pedir explicações do porquê dessa escalação inicial. E aí na conversa entre eles, que tudo seja resolvido para que não aconteça mais. É quando eu falo em consequência, Celso, é isso.